Olha o look da gata, tá de colar, tá de bolsinha, coturno, toda a linda, vamos, vamos, bate na porta, bate na porta, não, não, abriu, nossa senhora, o que que tem aí, deixa aqui ó, caramba, isso, o que que tem aí Gigi, olha que lindo, o que que é? O que que é esse daí? Olha o nariz de novo, são as frutas, você viu? E esse é muito legal, que ele dá pra cortar, tá vendo, tem um velcro, faz creque, creque, e essa aqui? Essa é a melancia, nossa, mas tem muita fruta legal aí, e esse morango aqui ó, vamos abrir? Caramba meu, quanta fruta, você agradeceu a Titi, a prima, o Titio, nossa, precisamos completar essa cozinha, meu Deus, tá virando um artifruti lá então Legal né, Gigi? E aí? Esse também é legal Essa bolsinha Essa é a cara do meu povo Ah, faquinha Bom dia Quem é você? Gigi E eu? Mamãe Mamãe Mamãe? E o que a gente vai fazer agora? Mamão Você quer comer mamão? Fala, eu vou papar Você vai papar? Hum? Fala tchau galera Tchau Eu vou papar Toda falando, a gente logo cedo Como a tia tá indo com o bebê isso? Papai Tá vendo o pé do papai? Pai Eu bebi Eu bebi Tá caindo no pão O papai, o negócio do pão E eu caí Se escondeu? Oi Oi Bom dia Bom dia Oiê O que você tá tomando? Ei Gigi Aguá Aguá É Tem alguém comendo pãozinho na nossa cama E tá vendo Ratatouille Fazendo comida O ratinho faz comida, você viu? Quem tá comendo pão de queijo? Mamãe Quem? Mamãe A Amora não É a Gigi O papai? O papai também Tá com a boca cheia Pão Pão Ó Tá gostoso? Segura isso A sopra Tá quente? Já tá quente? Tá quente ainda ou não? Dá pra comer? Dá Você tá vendo o coelhinho ali? Você viu que bonitinho o coelhinho? Olha o coelhinho Olha o coelho Olha o papai Tá chamando o coelho E aí? A cenoura? Tá vendo? Olha a cenourinha Que coelho Gigi Cuidado com o chão aí Olha o peru Olha os peru aqui Olha o peru Você viu? Um em cima do outro Você viu quantos bichos? É o meu pio Você tá vendo a vaca? Como que a vaca faz? Como que a vaca faz? Uuuuh Tá vendo a comida que a vaca vai comer? Dá oi pras vacas, Gigi Olha quanta vaca Fala oi pras vacas Uuuuh E o mu? Uuuuh Olha que bonitinho Pode passar ele Faz cair devagarzinho No coelho Olha Só o dedinho assim Olha o papai Olha Que carinho Olha que gostinho Ele parece amora É branquinho Ele é bem pequeno Ele é bem devor Não é? Olha que transo É Olha que gosto Ai que carinho Ai que gostou Que bonitinho Manda um beijo pro coelho Beijo pro coelho Rosa Olha só Você viu? É duro É a tartaruga É duro É o pé da tartaruga Esse é o pé Ela quer colocar a mão no pé Ela quer colocar a mão no pé É? É Tá cheia de serrinho É terra Você viu a tartaruga Quer passar a mão no casco? Olha Faz carinho Olha como é duro É duro, né? Um pouquinho Gigi Você vai ver o pimpinho Meu pimpinho amarelinho É o pimpinho esse Não? Quer fazer assim Eu coloco na sua mão? Mas aí tem que segurar ele Se você ficar com a mão paradinha Ele nem se assusta Olha, Gigi Faz carinho É, tá na mão do papai Olha Faz carinho Faz carinho, né, Lili Aqui, olha Sim, olha Com o dedinho Devagar Isso Tem um monte Ah, tem um monte Tem isso aqui Aqui fora Pra você Aquilo você não vai conseguir encostar Isso é muito rápido Olha Piu-piu 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 Isso, meu pimpinho amarelinho Lembrou da musiquinha Olha aqui Que bonitinho Eu vou morder sua bochechinha Posso morder sua bochechinha? Não? Então morde a minha Você falou não É não, né? Morde a minha, então Um beijo, então Ah, você tinha me dado um beijo Eu quero um beijinho Você quer comer o quê? O que você quer, papá? Abóbora Abóbora? O que mais? Batata? Acabou O que mais você quer, papá? Mamão? Eu acho que alguém gostou de cuscuz Pegou o toletão Ela tá, tipo, passando O que tem dentro do cuscuz Arvilha, o milho Pegando com a mãozinha Você viu? Tá gostoso esse? Gigi, dá uma mordidona De arrancar pedaço Morde Morde aqui, ó Morde de arrancar pedaço É o milho, né? Olha a ovelha, filho Como é que a ovelha faz, Gigi? Hein? Faz mé Faz mé Faz mé Mê Isso Ela faz mé, lá Olha as ovelhas Vai lá Faz mé Ela só come mais rápido, tô? Olha lá, tá pedindo Quer dar, filho Comidinha? Ela já tá desesperada Quer, filho? Ó Nossa, filha Nossa, filha Nossa, filha Cuidado com o chifre Faz carinho Olha o chifre Ela tá segurando um Ela quer dar um Faz carinho Pronto, pegou o DG Ele tá com fome Ele tá patando Ele vai te dar essas Pra gente ir ali nas ovelhas Não quer mais dar? Dá, Lolo Quer dar mais? Olha aqui, ó Tá gritando Olha de novo, Sofia Olha, Lolo Ela quer dar um Ela segura um Ela quer dar um Calma aí, amor Aqui, ó Dá uma pra ele Não? Mas é dele a comida Ai, você deu Põe a mão junto com a mamãe Dá a mãozinha aí Não, é Não tem Não é um au au Dá pra ela, amor Vai ali Olha lá Vai, papai Radical, mão pra cima Mão pra cima, mão pra cima Papai te segura O que é esse daí, Gigi? É o Pocotó Faz perninha É o cavalo É o que? Sidninho Sidninho Olha o Sidninho Ele tá puxando a gente É Ele tá puxando o Gigi É o nosso Do Pocotó Faz Pocotó Você é Gigi Pocotó Pocotó Isso Olha lá Gostou? Uhul Olha lá Ele vai fazer a curva Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Segura Segura Mão pra cima agora Mão pra cima Mão pra cima Radical, Gigi Radical Aí ó Hoje eu aprendi uma nova Essas garrafas pet aqui ó Nessa oca Serve pra clarear O sol bate ali E aí reflete aqui dentro E entra um pouco mais de luz É, eu tô pensando o que? Tecnologia Da época Top Vai bonitão Só hora de brilhar Foi outro Você viu? Tá até rouco Olha lá a garota É o Piu Piu Eu sou Piu Piu? É o Piu Piu Tá gostando do Piu Piu? É o Piu Piu Bom dia Bom dia Amores de mami Alguém servido a almoçar? Né Amorzinho? Ó o que nós temos aqui Macarrão Hoje é domingo né? Papel O que mais? E carne Vamos almoçar E vinho Vamos almoçar Bom dia Sumidinha daqui Sumidinha daqui Ontem Eu fui resolver um monte de coisa Da obra da Nina Graças a Deus Resolveram um monte de coisa E hoje eu tô arrumando a mala Tô lavando umas coisas Que eu quero levar Tô arrumando minha mala Então hoje o dia é esse Depois eu vou assistir série Né meu Piu? A gente tem assistido um filme legal até Bom dia Olha a cara de quem tava dormindo No sofá E aí papo me chama pro café Ai que preguiça Boa tarde Boa noite Boa noite Amores de mami Hoje foi dia de que? Hoje foi dia de fazer nada Sabe? No máximo arrumei um pouco da minha mala E você amor? O que fez? Tô vendo o roteiro da viagem Tô vendo o roteiro da viagem Ele é o responsável pelo roteiro Mais ou menos Porque quando chegar lá ele não sabe o que a gente vai fazer Tô escrevendo o horário e tudo Eu deixo por conta dele que ele gosta de ficar assistindo vídeo e tal Mas quando chega no destino Nunca sabe Mas todas as reservas de restaurante Eu já fiz Hotel 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 A hotel acabei de fazer uma cargada Cancelei o hotel Sem querer E agora não consigo re 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 Agendar Mas tudo bem Vamos pra outra Se não tiver jeito Olha só Comprei umas meias no Mercado Livre Quentinhas Toda vez só E aí Elas vieram com cheiro de container E eu lavei Cheiro de container Que Tchau